Se preparem para ver um filme da Branca de Neve bem diferente daquele da Disney. Claire é uma bela garota que perdeu a sua mãe ainda jovem e foi criada pelo seu pai e sua madrasta Maud. Maud é uma mulher muito má e tem ciúmes de Claire. Por isso um dia ela resolve dar fim à garota. Ela paga para a enteada ser sequestrada e eliminada, mas Claire acaba chegando em uma pequena cidade onde é muito bem recepcionada pelos moradores. Por ser muito bonita, ela acaba encantando vários rapazes e se envolve com vários deles. Só que Maud aparece para continuar com seu plano de tirar a vida de sua enteada, utilizando o plano clássico da história original, a maçã envenenada. Quer saber como esse filme termina? Respira fundo e vem comigo, porque a pipoca já está quente e eu estou pronto para contar a história em detalhes para você. Essa aqui correndo é a nossa Branca de Neve, mas aqui é chamada de Claire. Uma jovem bonita que teve o azar de perder a mãe ainda muito jovem, sendo criada por seu pai e sua madrasta Maud. Só que ela é considerada mais uma empregada do que uma filha. Além de ser bem snob, Maud é muito invejosa e morre de ciúmes da enteada. Ela fica bem incomodada ao ver Claire conversando com Bernard, seu amante. No dia seguinte, enquanto corria, um carro passa por Claire e para na sua frente. Naturalmente, ela fica desconfiada. Uma pessoa sai do carro e a coloca no porta-malas. A garota grita desesperadamente enquanto o veículo acelera. No meio de uma estrada em uma floresta, um javali aparece no meio da rua. O motorista tenta desviar, mas acaba batendo em uma árvore. Claire abre o porta-malas e sai correndo. Só que a motorista também sobrevive ao acidente e vai atrás da garota. A noite cai e Claire ainda está correndo pela floresta. Ela se assusta ao ver um javali correndo pela mata. A garota acaba sendo surpreendida pela sequestradora, que aponta uma arma para ela e começa a falar que só está naquela situação por ser uma jovem muito bonita. Imagina você ser tão bonita ao ponto de quererem te matar. Eu sei como é. Ela está passando javalis, mas acabou acertando a sequestradora para salvar a vida de Claire. Ela sugere ir até a polícia, mas o rapaz discorda, porque sabe que pode ser preso novamente. Mais tarde, Claire explora a casa e se encanta com a paisagem em volta. Ela tenta ligar para sua madrasta Maud, mas ninguém atende o telefone. De repente, um homem entra desesperado e corre para a cozinha. Ele está procurando por seu inalador. Esse é o Vincent, um dos moradores da casa e um talentoso músico. Depois de encontrar seu inalador e se acalmar, Vincent se apresenta e convida Claire para ir onde ele gosta de tocar música. Claire fica bem confusa com as paranoias de Vincent, mas logo fica encantada com seu talento musical ao tocar violino. Naquela noite, o irmão gêmeo de Pierre, François, a acorda por algum motivo desconhecido. Podemos perceber que ele tem uma dificuldade na fala, gaguejando bastante ao tentar se expressar. Pierre interrompe os dois, mandando François ir fazer o jantar. Ele ainda chama Claire para terem uma conversa séria. Ele diz que ela precisa ir embora, porque está preocupado que as pessoas que a sequestraram possam a seguir. Claire fica devastada e paralisada com o pedido. Pierre grita com ela e a manda ir imediatamente. A garota responde com um tapa e é agarrada pelo rapaz. Inesperadamente, eles acabam dando uma troca de olhares antes de se separarem no corredor. Antes que entrassem nos quartos, Pierre volta e a beija, enquanto ela corresponde à ação do rapaz. De manhã, Claire nota Vincent indo passear com seu cachorro e vai atrás. Eles vão até o veterinário, onde são atendidos por Sam, que fica encantado com a beleza da garota. Depois da consulta, ele pergunta sutilmente se ela está solteira. No caminho de volta, Vincent a chama para beber. Mas antes que chegassem no bar, eles fazem um desvio e param em uma livraria. Lá, Claire conhece o bibliotecário Charles e o padre Gilbert. Charles é imediatamente atraído pela beleza de Claire e mostra bastante interesse nela, se curvando enquanto recita algumas palavras. Mais tarde, enquanto estão bebendo, Claire e Vincent relembram suas memórias de infância, fortalecendo sua recém-formada amizade. Vincent fala como passou a infância toda doente e como a música o salvou. Claire fala que a música fez o mesmo por ela, depois que sua mãe faleceu. A garota também expressa o amor que sentia quando tocava violino. Mas acabou parando quando aconteceu o acidente de carro que acabou tirando a vida daquela que mais amava. Os dois ficam bem comovidos com a história. Depois que voltam para casa, Vincent dá seu violino para Claire. Ela tenta recusar o presente no início, mas o homem insiste que ela aceite. Pierre interrompe o momento dos dois e começa a xingá-los. O rapaz disse que a protagonista deveria se manter discreta, porque sua presença já é conhecida por toda a cidade. No dia seguinte, Claire decide confrontar Pierre e pergunta se ele quer que ela vá embora. Ele fica em silêncio. E eles se encaram. A tensão entre os dois aumenta. E logo começam a se beijar. Mas dos beijos, eles acabam partindo para fazer outras coisas. Ali mesmo onde eles estavam. Mais tarde, enquanto jantavam, Claire e Pierre trocam olhares e François percebe. A campainha toca e a garota vai atender. Era Sam, o veterinário do outro dia. Ele veio observar como estava o cachorro de Vincent. Sam e Claire conversam a sós. E ele fala sobre um acontecimento amoroso de seu passado que terminou muito mal. O fazendo se mudar e ir para aquela cidadezinha. De noite, Claire tenta dormir. Depois de não conseguir, ela sai e vai até a sala, onde encontra Pierre assistindo TV. Só que o rapaz não fala nada. Claire se senta ao lado dele e começa a acariciá-lo com o pé. Eles se encaram e começam a fazer atos safadinhos novamente. Depois desses atos, o rapaz a oferece um pouco de água. É nesse momento que ela percebe que ele gagueja ao falar. E na verdade, esse é François e não Pierre. Ao perceber o que tinha acabado de fazer, Claire diz que não deviam ter feito isso. E xinga o rapaz por não ter dito nada. François pergunta se ela está com raiva dele. E a garota começa a rir. Os dois decidem manter em segredo. Na manhã seguinte, Claire sai para correr e uma moto aparece do nada e se aproxima dela. A garota fica assustada quando o veículo para, mas fica aliviada quando percebe que era só o padre Gilbert, que está andando de moto. Eles decidem ir juntos à igreja, onde ela admite seu comportamento errado na noite anterior. Claire fala sobre sua proximidade com os irmãos gêmeos e ainda pergunta se isso é moralmente errado. O padre sorri e fala, Não julguem, você não será julgado. Mais tarde, Claire vai a uma lanchonete local e tenta conseguir um emprego como garçonete, percebendo que ela não pode mais depender dos gêmeos. De volta em casa, ela decide ligar para a madrasta novamente. Retornamos agora para sete dias atrás. Malt observa da janela Claire trabalhando sem parar. Logo depois, seu amante secreto, Bernard, entra na sala e ela admite que a alegria que sentia acabou e que eles precisam terminar. Ele tenta a convencer para não terminarem e ela acaba concordando. No dia seguinte, esse amante observa Claire pela janela e tenta ligar para ela. Ele diz que há muito tempo vem tentando dizer o que realmente sente e acaba admitindo que a ama. A mensagem cai na caixa postal de Claire. Malt ouve tudo e fica furiosa. Tomada pelos ciúmes, ela resolve se vingar e pede ajuda a um de seus contatos para dar fim à garota, levando aqueles eventos lá do início do filme, onde Claire foi sequestrada. Bernard percebe a ausência de Claire e pergunta a Malt sobre seu sumiço. A mulher diz que é normal. O telefone da madrasta toca e ela ouve a voz da enteada e rapidamente desliga. Enquanto isso, no trabalho, Claire encontra Charles, que apresenta seu filho Clement. Ele enche a boca para falar do jovem, mostrando que tem muito orgulho. Clement é muito tímido, por isso fica muito desconfortável. Sam também está na lanchonete. Ele revela que sonhou com Claire na noite anterior. Em seguida, ele propõe um encontro, na esperança de ter uma chance com a garota. E ela vai e aceita. Enquanto isso, Malt se aproxima da cidade. Ela está indo achar sua enteada para poder terminar o que começou. Naquela noite, Claire e Sam passam um tempo em um clube, dançando e curtindo a companhia um do outro. De repente, um estranho tenta se aproximar da nossa protagonista e Sam tenta protegê-la. Só que o desconhecido ainda insiste em se aproximar, fazendo Sam gritar e empurrá-lo para longe. O homem fica furioso e confronta o acompanhante de Claire, o deixando com bastante medo. Clemente também está no mesmo clube. Com apenas um chute, ele derruba o estranho no chão e dá um sorriso para Claire. No caminho para casa, Claire descreve Sam como sem coragem. Mas ao mesmo tempo, ela se sente atraída por ele. Expressa que acredita que ele pode ser uma pessoa forte. Sam imediatamente encosta o carro no meio do nada e eles se beijam apaixonadamente. Logo depois, para variar, eles começam a fazer sapecagens. Mas vem cá, se você está assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque está gostando, não é? Então deixa seu like e se certifica que você está inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que sinceramente estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar para o filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. Na manhã seguinte, Maldi finalmente chega à pequena cidade e encontra Claire, que não tem ideia de que sua madrasta conseguiu encontrá-la. Mas antes de ir até a garota, Maldi vai até a livraria e encontra Charles. Então ela pede a ele um guia da cidade e pergunta sobre os acontecimentos recentes. Charles diz que está feliz em receber Maldi, uma senhora tão encantadora. Ele elogia sua beleza e menciona outra jovem que se mudou recentemente para a cidade. Ela afirma que se trata de sua enteada Claire e pergunta se ele a viu. Maldi diz a ele que ela fugiu de casa e provavelmente se mudou para esse lugar. Ao ouvir isso, Gilbert afirma saber sobre Claire e propõe marcar um encontro pela manhã, reunindo a família novamente. Claire vê Clemente de novo na lanchonete e o agradece por a proteger na noite anterior. Mais tarde, Claire volta para casa onde passa um tempo com Pierre e seu irmão gêmeo. Claire pega seu violino que ganhou de presente de Vincent e mostra o seu grande talento musical. Na manhã seguinte, enquanto faz sua corridinha matinal, Claire encontra Clemente. Ela pergunta se ele está namorando, mas não recebe uma resposta definitiva. A garota percebe que se sente cada vez mais atraída por Clemente e seu jeitinho tímido. Surpreendentemente, ele arruma coragem, supera sua timidez e a beija na boca. Claire tenta corresponder à ação do rapaz, mas Clemente se assusta e sai correndo. A garota começa a rir da situação, apesar de ficar um pouco confusa. No caminho de volta, Claire vai à igreja para encontrar o padre, onde fala sobre seus múltiplos relacionamentos íntimos e seus sentimentos pelos rapazes. Pouco depois, ela reencontra a Maldi e fica bem feliz. Sua madrasta cínica explica que não pode atender a ligação devido a um problema de conexão. Claire conta tudo o que aconteceu com ela, enquanto Maldi se faz de inocente. A mulher finge convidar a enteada para voltar para casa com ela, só que Claire simplesmente rejeita a proposta. No caminho, Maldi para o carro na beira de um penhasco, fingindo que está com o pneu furado. Então Claire vai verificar qual foi o problema. Maldi pensa em empurrar a enteada do penhasco e se move em sua direção lentamente. Antes que ela pudesse agir, Gilbert chega em uma moto e para para oferecer ajuda, frustrando esse plano maldoso da madrasta. Charles vai conversar com Claire e expressa sua preocupação com as recentes mudanças de comportamento de Clemente. Ele revela que seu filho se trancou no quarto e está bem estranho. Charles ainda pede para que Claire vá falar com ele, já que Clemente está muito atraído por ela. Claire vai conversar com Clemente, mas sem mencionar o que Charles disse. Em vez disso, ela menciona o evento de mais cedo, em que Clemente a beijou e saiu correndo. Estranhamente, a garota não parece estar chateada ou com raiva, e até tenta seduzi-lo, se aproximando de Clemente e o beijando. Os dois ficam bem felizes e ela vai embora. Claire conversa novamente com Charles e garante a ele que seu filho está bem e só precisa liberar um pouco de energia reprimida. Durante o papo, Charles começa a se aproximar de maneira estranha. Ela pede para ele se comportar, mas ele se recusa e pede para ela bater nele com um chicote. Por mais estranho que pareça, a garota acha a situação engraçada e acaba concordando. Depois dessa cena bizarra, ela vai embora. Na volta para casa, Claire se encontra com Sam, que oferece a ela uma carona. Ele pergunta a ela por que não ligou depois da noite que passaram juntos. Claire não parece estar interessada nesse assunto e fica bem incomodada. Ao chegarem na casa da garota, eles encontram Vincent do lado de fora, que convida Claire para o seu quarto para ouvir sua música. Sam entende o convite de forma errada e fica com ciúmes. Ele dá um soco no rosto de Vincent e sai com muita raiva. De noite, Claire e Vincent tocam músicas juntos. Eles se emocionam, sentindo o peso da importância daquele momento. Enquanto isso, Molde planeja um piquenique com sua enteada e secretamente envenena uma maçã. Exatamente assim como a verdadeira história da Branca de Neve. No dia seguinte, as duas andam até perto de uma cachoeira e se acomodam no gramado. Molde entrega a fruta envenenada para Claire, que está viajando em seus pensamentos e acaba enrolando para comer a maçã. Quando a garota estava prestes a dar uma mordida, ela vê Clemente saindo da floresta. Claire o convida para participar do piquenique e entrega a ele a maçã, sem saber que estava envenenada. Molde impede que o rapaz coma. Ela ainda diz que está incomodada com a presença do menino. Depois do comportamento estranho da sua madrasta, Claire deixa a maçã de lado e segue Clemente até a floresta. Eles têm um momento muito romântico juntos e depois de um beijo, nem preciso falar o que eles fizeram, né? Mais tarde, Molde liga para Bernard e diz que Claire está tendo relacionamentos com vários homens. Ele fica bem desconfortável com a notícia e fala da sua insatisfação com a mudança repentina da garota. À noite, Claire e Charles estão dançando juntos em um clube. Sam interrompe o momento dos dois e a afasta do velho. Ele também expressa seu desconforto ao vê-la dançando com outros homens. Claire começa a rir dos ciúmes de Sam. Enquanto sua enteada se divertia dançando, Molde chega no clube para tentar executar seu plano maligno. Claire se aproxima de Vincent e o chama para dançar com ela. Embora inicialmente recuse, ele acaba aceitando e eles dançam juntos. Enquanto isso, Pierre observa Claire dançar até que resolve se juntar a ela. Molde pede dois drinks e secretamente coloca veneno em um deles. Clemente acidentalmente esbarra nela, fazendo com que o copo escorregue de sua mão. Claire aproveita a ocasião festiva e bebe como se não houvesse amanhã, mas logo começa a ficar bem alterada. Molde se junta à garota e oferece um drink enquanto dança com ela. Claire logo começa a ficar tonta e mal consegue parar em pé. Sua madrasta a segura e a balança, fazendo parecer que estão apenas dançando. Depois de um tempo, Claire perde o controle e começa a se sentir muito mal. Molde então leva a enteada para casa. No caminho, enquanto eles passam por uma estrada em cima de um penhasco, Molde desabafa sua frustração com seu amor fracassado, culpando Claire e sua beleza. A garota está quase ficando inconsciente e mal consegue entender o que a madrasta está dizendo. Molde aproveita a oportunidade para abrir a porta do carro e empurra a enteada para fora dele em movimento. Depois desse ato terrível, ela para o carro e observa o corpo imóvel de sua enteada, confirmando a morte daquela que considerava ser sua maior inimiga. Molde vai até uma igreja e acende uma vela, provavelmente buscando perdão pelo seu crime. Mas parece que ela não foi perdoada não, porque enquanto estava distraída, seu vestido começa a pegar fogo. E ela é queimada viva. Isso é apenas uma escrita louca. Claire aparece inconsciente no hospital, sendo visitada por seus sete amigos que fez na pequena cidade. Pierre e seu irmão gêmeo dão um beijo nela, enquanto Vincent tenta beijá-la, mas acaba desistindo. Sam, com lágrimas escorrendo pelo rosto, beija sua mão. Charlie sai logo depois de esfregar o seu ombro. Clemente beija sua bochecha e o padre Gilbert gentilmente acaricia sua testa. Milagrosamente, esses atos de amor acordam Claire. Ela encontra todos os sete em seu quarto, sorrindo alegremente por ela ter acordado. Esse foi o recap do filme Branca como a Neve, de 2019. Uma reimaginação nada parecida da história da Branca de Neve. Minha nota para esse filme é um 6, vai. Eu achei algumas partes bem sem sentido. E uma história um pouco sem profundidade. Eu economizei umas boas horas do seu tempo, hein? Mas pra fazer esse vídeo, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo é porque gostou, não é? Assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias, onde um cara roubou um banco num jogo, mas não sabia que tava conectado na vida real. Tá bem legal o vídeo. E eu espero te ver lá, hein?